A gente está aqui na fazenda da Unicesumar, no 16º dia de campo das agrárias, não é mesmo, Luan? É isso mesmo, e olha, hoje nós vamos ver tudo o que está rolando por aqui, desde tecnologia e muitas outras coisas, vamos lá? Bora lá! E olha só, pessoal, quem achava que a tecnologia e o campo não conversavam, está muito enganado. Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu estou aqui com o Leonardo, ele que é engenheiro agrônomo, e eu queria saber qual é a importância da tecnologia no campo. Perfeito. Hoje a tecnologia no campo, praticamente, não tem como hoje mais conduzir uma lavoura sem a tecnologia. Por exemplo, os drones hoje ajudam a gente a ter uma visão de um outro ângulo, que ajuda a gente no diagnóstico. Então, hoje, para a gente fazer uma amostragem de solo, a gente precisa sair para o campo já determinado onde a gente vai fazer. Então, o drone ajuda a gente bastante nessa localização da área. Então, desde o drone, quadriciclos, computadores, tudo isso aí facilita muito. São apenas ferramentas, mas que ajudam a gente bastante na hora de executar o trabalho no campo. E hoje em dia, quais são outras tecnologias que estão conquistando o mercado agrônomo? Por exemplo, hoje tem as imagens de NDVI, tem as imagens de satélite, tem o quadriciclo equipado com mostradores hidráulicos, tem os próprios aplicativos que facilitam muito a gestão da informação, que para nós é o principal. Então, se a gente não tem informação, a gente não consegue fazer um diagnóstico, não consegue fazer um planejamento. Então, as ferramentas ajudam bastante a gente a fazer esse diagnóstico e levantar essa informação do campo. Ok, muito obrigado. E olha, como vocês viram, a tecnologia presente no campo. E agora eu quero saber com você, Gabriela. O que mais você está achando por aí? Luan, como a gente já viu, animais é o que mais tem aqui no dia de campo. E andando por aqui, eu encontrei uma palestra sobre piscicultura. Você sabe o que é? O aluno Marcos Felipe Lucena vai explicar para a gente um pouco melhor como que funciona. Marcos, o que seria a piscicultura? A piscicultura em si, ela é a criação de peixes. O nosso trabalho está visando falar mais sobre a criação de tilápias, que se enquadra no perfil de animais de produção, que está tendo uma crescente muito boa no Brasil, bem como os suínos e aves. E principalmente o nosso estado, que hoje o Paraná é o maior produtor de tilápias do Brasil e está sendo uma atividade muito rentável para diversos pecuaristas. Como sempre, a cereja do bolo do dia de campo foram os animais. A novidade esse ano foi a cunicultura, que é a criação de coelhos. Pessoal, e ainda falando sobre cunicultura, vocês sabiam que do coelho dá para aproveitar tudo? As orelhinhas servem para fazer gelatina e biscoito para cachorros. As patinhas servem para fazer amuleto. Será que dá sorte mesmo? E algo curioso é que o xixi serve como fixador para fazer perfume. Mas não fiquem preocupados, porque esse coelho não vai morrer hoje não. Ele vai voltar para casa com a dona. E aí, Gabi, o que você achou de novidade por aqui? Então, eu achei uma criação de coelhos, eu me apaixonei. E você, o que você achou? Olha, eu descobri que a tecnologia está inteiramente ligada para o campo. E isso me surpreendeu muito, tem muitas coisas por aqui. Vamos continuar explorando? Vamos. Então, bora lá. Quem passou pelo dia de campo pôde conhecer um pouco do trabalho que os alunos desenvolvem. E como sempre, o cuidado e o cultivo com a soja estão presentes. E não é para menos. Esse ano, o Paraná deverá ter a segunda maior colheita de soja, ficando atrás apenas dos resultados alcançados no ano passado. E para incentivar os produtores e alunos, o dia de campo promoveu um concurso de soja solteira. Por que ela é agro-soja solteira? Porque é uma planta sozinha. Então, os visitantes do último dia de campo, no mês de agosto, fizeram a inscrição para produzir soja solteira. Ou seja, cada produtor interessado plantou na sua propriedade algumas sementes de soja. E aí cuidou dessa semente de soja até agora. E agora ele colheu, retirou a planta e trouxe aqui para fazer a contagem. Para alcançar um bom resultado, e uma soja assim, é preciso estudar muito. Nós temos que saber a questão de sanidade da planta, nutrição, desenvolvimento, o ciclo todo de uma soja, de um milho, de qualquer cultura. Então, um concurso desse, acho que proporciona tudo isso. A gente querer buscar mais sobre o assunto para a gente se desenvolver, tanto como acadêmicos, quanto profissionalmente. Um desafio que não é fácil. Mas se você ficou interessado em participar, tem algumas dicas para o próximo dia de campo. Você precisa ter um solo muito fértil, você precisa ter muita água disponível para a planta, você precisa acompanhar ela diariamente para que não tenha uma doença, para que não acabe tendo uma praga, causando dano para ela. Tem que cuidar. Para produzir dessa quantidade, a gente tem que colocar bastante luz, e tutorando a planta, fazer uma boa nutrição dela. Eu fiz um perfil de solo de dois metros de profundidade, adubei todo esse perfil de solo. E tem outras coisas que a gente faz também, que é um pouco de segredo, porque eu quero competir o ano que vem de novo. O dia de campo é uma grande oportunidade para pôr em prática e mostrar aos visitantes tudo aquilo que foi aprendido em sala de aula. A gente trazer a sala de aula para o campo, e realmente sendo aplicada, não só de maneira demonstrativa, mas sendo aplicada no dia a dia do produtor rural, sempre com a tendência a melhorar o agronegócio brasileiro. Essa nova safra de alunos, de profissionais que estão indo para o mercado de trabalho, ele possa trazer essas novas tecnologias e trazer competitividade para aquilo que o produtor vem fazendo, com excelência, mas agora com maior gestão de informações, de conhecimento, que ele possa estar colocando no dia a dia da prática da atividade agropecuária. Quem não veio dessa vez pode ficar tranquilo, porque daqui a uns dias tem mais. O próximo dia de campo vai ser na safra de inverno, no mês de agosto, onde vamos trazer as culturas de inverno, para que o aluno possa também conhecer o que tem de tecnologia na safra de inverno também. Para o reitor da Unicesumar, Wilson de Mato Silva, o evento contribui bastante à formação dos futuros profissionais. Nós temos alunos aqui de outras cidades, do curso de agronegócio, que nós temos à distância. Eu vi alunos aqui de Santos, de Cascavel. É algo muito importante para todos eles e para nós, que cumprimos com a nossa missão de ser agente de mudança e transformação de nossa sociedade. Foi um orgulho poder estar aqui. Fui convidado pelos meus professores, onde a gente está vendo tecnologias muito modernas, desenvolvidas, principalmente em áreas de piscicultura, que é uma área que eu gosto, que sou ativo nessa área. O que será que o pessoal achou da 16ª edição do Dia de Campo? Estou achando bem bacana, bem interessante. Bastante novidade, está legal. Muito bonito o Dia de Campo, várias experiências e você adquire um belo conhecimento. Legenda Adriana Zanotto